Oi minha gente, tudo bem? No vídeo de inspiração de hoje eu vim mostrar para vocês o mini álbum que eu fiz para dar de presente a minha sogra. Esse mini álbum eu prometi para mostrar para vocês lá no vídeo onde eu ensino o passo a passo dele. Clica aqui nos cards ou na descrição do vídeo você vai encontrar o link para ver como é que faz essa lindezinha aqui. Que além de um mini álbum também pode ser transformado num flipbook. Eu fiz em outra ocasião para enviar mimos para uma amiga com o tema Halloween. Vou passar agora aqui as fotos para vocês verem. Esse flip eu fiz a partir de um recorte de uma folha discreta de 30x30. E toda a decoração dele foi proposta com o tema Halloween. Então todos os enfeites, todos os mimos enviados inclusive da minha amiga foram com essa temática. Tem vários monstrinhos com a coisa meio dark assim, mas ficou muito bonitinho, muito fofinho. E daí vem a ideia de que vocês podem deixar a imaginação rolar solta e fazer esse modelo, essa estrutura com diversos outros temas, com diversas outras propostas. Bom, indo para a nossa proposta aqui do mini álbum, eu fiz ele em papel A4 metalizado, perolado quer dizer. E coloquei esse fecho para colocar um laço aqui com fita. E ele abre e vira um porta-retratos. Você pode colocar enfeitando uma mesa, enfim. Você que manda, você que decide qual é a finalidade dele. Aí aqui a capa e o fundo dele. E ele aperta. O primeiro quadrante, com fotos, o segundo, o terceiro quadrante, e o quarto e último. Vem daqui, é só fechá-lo e amarrar. Bom, gente, hoje, essa é a ideia para hoje. Eu espero que vocês gostem e que façam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!